Um homem foi preso por agredir o filho de apenas 10 anos com um fio de energia no Benedito Benz. Aí é maldade demais, né? Aí é passar de todo e qualquer limite, hein? Quem acionou a polícia foi a avó da criança. O menino tem 10 anos de idade. Aí o cara pega um fio de energia elétrica e taca nas costas no corpo do moleque. Qual era a necessidade de chegar a um extremo como esse? Eu não vejo justificativa. Deixa eu trazer o Evandro Amorim, meio-dia, seis minutos. Ele vai contar tudo em detalhes e você vai ver agora. Inconformado ao ver o neto ser espancado pelo filho, o avô acionou a polícia militar e também o conselho tutelar. A criança estava morando com o pai no conjunto Bela Vista 1. A Patrícia, que é do conselho tutelar, vai explicar pra gente a história, já que a criança morava com a avó paterna. A mãe do agressor. E recentemente, a criança acabou voltando ou foi morar com o pai. Patrícia, é uma situação bem complicada e triste, porque a criança estava apanhando com fios elétricos, é isso? Exatamente. A criança foi criada com a avó, desde o seu renascimento. Com isso tudo, retornou à casa do pai, mas o pai estava maltratando muito. O avô sempre intervindo, o relato do avô sempre falando, né? E com isso tudo, agora, aconteceu esse problema. Como é que o avô chegou? Como é que ele ligou pra vocês? Então, ele veio aqui à sede, mas no período que ele veio, era noite, a nossa sede só atende através do telefone. A gente recebemos a ligação e a gente foi ao encontro. Primeiro de início ele fez o BO, a gente escutamos o relato do avô e a gente deu medidas protetivas. E a criança está com? O avô, hoje. Como já diz o artigo 18, toda criança tem dever de ser criado pela sua família e é dever de todo, velar pela dignidade, pelo respeito, pela educação. E isso faltou do pai. Também continuando no artigo 18a, está bem claro, tem uma parte que diz assim, tem que ser criado no seio da família. Com educação e cuidados, sem uso de crueldade. E isso é lei. Então, a lei da palmada existe desde 2004. E o que o pai alegou? O pai alega que foi para educar, mas educar agredindo o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente fala bem claro, educar é velar pela dignidade e respeito, educação que vem da família. E tem uma gravante, você está acompanhando aí as imagens, está vendo? Tem uma marca nas costas da criança, também tem uma marca na coxa, tem uma marca antiga, não é isso, as imagens que nós estamos acompanhando? Exatamente. Então, ele já, há três anos que ele está no seio do seu pai e as marcas antigas mostram que ele já vinha sendo maltratado. Esse pai vai responder? Com certeza. A gente vamos relatar a avária da infância, aonde ele vai responder por esse ato. Nesta segunda-feira, portanto, o Conselho Tutelar estará com a criança, irá ouvi-la, irá ouvir o avô, o pai e tudo mais, juntamente com a Polícia Militar, que deu todo o apoio. E segue o processo.